Olá, eu sou o Roberto Mohamed e nós estamos essa semana no Saber Direito com o tema de previdência complementar e a nossa terceira aula é sobre as entidades de previdência do sistema fechado, os fundos de pensão. Nós estamos aqui, você pode tirar suas dúvidas através do e-mail saberdireito.just.br, indicando o professor Roberto Mohamed, tema previdência complementar, para tirar sua dúvida e nós respondemos a sua pergunta, mas é preciso que você identifique professor e aula no seu e-mail. Nós estamos aqui com o Ulício Atainara e o Tiago, novamente, para tirarem as dúvidas que eles tiverem e tirarem as suas também. Como nós falamos na última aula, o sistema previdenciário complementar no Brasil, ele está dividido em dois setores, o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto é aquele formado pelos bancos, o sistema aberto, bancos e seguradoras, que não tem uma característica essencial de segurança social, de previdência, mas é muito mais um produto financeiro. Não tem, portanto, proteção do Estado, proteção legal em relação a algumas coisas que o sistema fechado, que a gente vai começar a passar a estudar de agora até o final do curso, na quinta aula, goza de particularidades que lhe dão quase que um status salarial, equiparando a previdência pública, que é a que ela paga pelo INSS. O sistema fechado tem esse nome por quê? Porque não é qualquer um que pode aderir a essas instituições de previdência. A categoria profissional ou um grupo de categorias profissionais similares monta uma instituição, normalmente uma fundação de direito privado, que vai administrar e gerir esses recursos. Ela pode terceirizar a administração desses recursos, essa fundação? Pode. Ela pode contratar um banco que vai fazer a gestão desses recursos. Tem bancos brasileiros, inclusive, que estão se especializando, bancos de investimentos, estão se especializando nessa questão de administrar o dinheiro de fundos de pensão já estabelecidos. Quando você tem essa situação, ela não tira a característica de instituição do sistema fechado e não tira a característica de fundação de direito privado sem fins lucrativos daquela instituição. É simplesmente diminuir a responsabilidade dos gestores desses fundos sobre o volume de recursos que vem sendo aplicado. Isso é muito mais uma forma de não comprometer a sua diretoria, deixando que o fundo cuide de questões administrativas e de seguridade e que uma instituição financeira administre os seus recursos. É uma forma até de fugir daquela alegação de que os fundos de pensão que representam funcionários do setor financeiro, sempre estão melhor posicionados no mercado do que aqueles que vêm de áreas produtivas, por causa da tranquilidade que o seu funcionário tem de lidar com o investimento financeiro, enquanto que aquele da área produtiva não tem a mesma intimidade com a administração de recursos. Então, a terceirização da administração dos fundos pode ser um caminho no que diz respeito à gestão de recursos. Todo o resto tem que continuar na mão do fundo, que tem que obedecer os limites da legislação adequada. Esse sistema fechado compartilha a lei que regulamenta também um pouco do sistema aberto, que é a Lei Complementar 109, barra 2001, mas tem uma legislação específica de normas que só valem para o sistema fechado, que é a Lei Complementar 108 de 2001. Esse sistema, com essas duas leis complementares, é que forma o acaboço jurídico que dá base e regulamenta o sistema previdenciário complementar fechado no Brasil. É ele que determina como os fundos de pensão vão agir e como eles devem ser constituídos. Os fundos de pensão têm uma característica já diferente dos demais, dessas outras instituições do sistema aberto, porque eles têm uma figura chamada instituidor. O instituidor, que não se confunde com o patrocinador e que pode nunca mais aparecer, ele só aparece no momento da fundação, é justamente o órgão que congrega esses funcionários que se uniram para montar esse fundo. Nós demos o exemplo na primeira aula de que a instituição mais antiga do gênero no Brasil é a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que não tinha ainda na época, lógico, o nome de Previ, mas que surge da união de alguns funcionários que querem montar uma caixa de pecúlio, que é assim que ela nasce, como uma caixa de pecúlio. É preciso, aí você nota claramente que é um grupo de funcionários. Você vai dizer, mas é aleatório? Não, talvez sim, porque eles não tinham sindicatos na época, o sindicalismo brasileiro era muito incipiente, mas de qualquer maneira era praticamente uma associação. Este grupo é o grupo instituidor do fundo de pensão no Brasil, naquela época, sem nem saber que estavam sendo instituidores. Não havia essa figura no direito brasileiro. Isso ocorreu em 1904, mas hoje o nome que se dá a este grupo de pessoas é de instituidores. O instituidor pode ser um sindicato, pode ser uma associação de classe, pode ser uma federação profissional, uma confederação profissional, desde que ela congregue pessoas que tenham similaridades na sua atividade produtiva para que você possa caracterizar o fundo de pensão como pertencente ou a uma categoria profissional ou a uma empresa. No caso da Previ, eles eram ligados ao Banco do Brasil. A ligação era com uma empresa. Mas você pode ter um fundo de pensão, por exemplo, o Portos, que é um instituto de Portos de Seguridade Social, que é dos portuários, que congrega portuários de várias empresas, da CODESP, da CDRJ, da CODEBA, que é a Companhia Docas da Bahia, congregava os funcionários da extinta Porto Brás, que ficava aqui em Brasília. Esse tipo de sistema pode ter tanto um patrocinador único quanto vários patrocinadores. O que importa é a identidade dos participantes. Tem que existir alguma identidade entre eles para que eles possam estar agregados numa instituição de previdência fechada. Eu não posso fazer uma previdência fechada, mesmo tendo patrocinadores, e abri-la para todo mundo. Essa identidade é que faz com que eu tenha, eu dê o nome de fechado para ele e limite as pessoas que podem fazer parte do grupo que é titular de benefícios. Os participantes, sejam eles ativos ou o que a gente chama de participante assistido, que é aquele que recebe o benefício. A instituição, fundo de pensão no Brasil, ela nasce ainda, tem esses dois modelos, e ela vem até os anos 60, ainda muito pequena, engatinhando. Talvez o nosso modelo previdenciário ainda era muito também primário, e nós tínhamos passado aquela experiência ruim dos institutos de aposentadoria e pensão, como eu disse na primeira aula, que foram fundidos e se tornaram o INPS, passando a ser o nosso sistema público de previdência social. Quando você fala de fundos de pensão, a primeira coisa que vem é, qual foi o primeiro a surgir? O primeiro, como a gente conhece hoje, neste modelo que nós tivemos a partir dos anos 70, foi aquela caixa de pecúlio do Banco do Brasil, fundada em 1904, que se tornou a Previ, caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Ela tomou as feições atuais em novembro de 1967, através de uma mudança no seu estatuto, e o Banco do Brasil, inclusive, usou a Previ naquele momento para transacionar, de uma forma um pouco esquisita, a complementação de aposentadoria, que ele também tinha sido o primeiro a criar em 1947, passando a Previ, de uma forma meio torta, essa atribuição de pagar os benefícios. Por que eu digo isso? Porque a complementação de aposentadoria, o funcionário bastava simplesmente trabalhar no Banco do Brasil, e ele tinha direito. Na Previ, ele tinha que contribuir para constituir reserva, e o passado era passivo atuarial. Quer dizer, na verdade, os dois benefícios não se confundem, mas foi passada a ideia de que um estava substituindo o outro, quando isso até o próprio judiciário já tinha se posicionado, que isso não existia, que complementação de aposentadoria pode conviver com a suplementação paga por um fundo de pensão, sem confusão entre esses dois institutos. Uma coisa, e isso acontece, inclusive, com os ferroviários, da Rede Ferroviária Federal, que tem complementação de aposentadoria e tem o seu fundo de pensão, que é o REFER. E os portuários, que tem a complementação de aposentadoria, para aqueles que foram admitidos até 1965, e tem o seu fundo de pensão, que passa, inclusive, por alguns problemas, que é o porto, e que tem benefícios diferentes e formas de fazer esse pagamento totalmente diferentes. Como eu tinha dito lá atrás, na primeira aula, complementação de aposentadoria é uma coisa, suplementação de aposentadoria é outra. A complementação de aposentadoria é aquele benefício pago pelo empregador. Hoje, no Brasil, os que ainda pagam esse tipo de benefício são aqueles que foram ou condenados judicialmente a fazê-lo, ou algumas categorias que conseguiram essa reconquista depois do fim do regime militar. Essas principais categorias que tinham esse tipo de benefício eram os petroleiros, os bancários do Banco do Brasil, os portuários e os ferroviários. Esses agrupamentos profissionais tinham esse benefício, que era visto pelo grupo que toma o poder em 1964 como típicos de esquerda, dos regimes que eles não queriam ideologicamente conviver. Então, foi quase feito uma rapa nos fundos de pensão, nos empregadores, nas estatais, que tinham benefícios de complementação, que foram resgatados depois, no período que vai do governo Sanei até o período do governo Fernando Collor, quando volta em 1991 a lei dos ferroviários. Nesse meio tempo, voltou o benefício dos portuários também, através de uma determinação administrativa do ex-presidente José Sanei. O Banco do Brasil não voltou, e Petrobras também não. A Petrobras paga complementação para alguns funcionários que conseguiram obter o benefício na Justiça, o mesmo ocorrendo com o Banco do Brasil. Mas, administrativamente, não há esse pagamento. Mas, ela tem característica salarial, ela é paga pelo empregador, é devida por ele, sem nenhuma contraprestação por parte do empregado. O fundo de pensão, que é o que a gente está estudando aqui, tem características completamente diferentes. Ele é fruto de constituição de reserva com a qual o empregado também contribui. O empregado é responsável direto por essa constituição de reservas, até porque o pagamento do patrocinador pode ser equiparado a salário indireto, porque visa, justamente, garantir a aposentadoria mais confortável do seu funcionário. E aí vem aquela questão que a gente discutiu na segunda aula. Qual é o público que esse tipo de instituição busca? É aquele que tem, normalmente, um salário superior ao teto do INSS. Por que isso? Se você passa a sua vida laboral contribuindo no teto para o INSS, ou abaixo dele, a sua aposentadoria não vai ser muito diferente daquilo que você recebia por mês. Ela tende a ter uma queda, mas ela não vai provocar uma queda no poder, ela provoca uma queda em valores absolutos, mas ela não vai provocar uma queda no poder aquisitivo em si. Agora, se você ganha, vamos falar em números, hoje, algo em torno de 5, 6 mil reais por mês, numa função, numa grande estatal, é lógico que você vai se aposentar com metade disso. Então, a razão de ser dos fundos de pensão, é, obviamente, não os valores menores pagos por ela, mas aqueles funcionários que têm, que ganham mais do que o teto da Previdência. O mesmo sistema utilizado pela União, quando instituiu agora os fundos de complementação de aposentadoria do setor público. O que a União está fazendo? Ela paga até um teto, se você quiser continuar ganhando aquilo que você tinha, você vai pagar, você vai recolher a sua contribuição de seguridade a um fundo complementar. Ela está trazendo o setor público para as mesmas regras que você tem no setor privado, em relação a quem ganha mais do que o teto da Previdência. Então, o papel principal do fundo não é atendimento universal, não é um atendimento generalizado. É feito para aquelas pessoas que estão numa determinada faixa econômica de contribuição superior ao teto da Previdência. Não se busca o atendimento universal na Previdência complementar, porque este papel é da Previdência pública, é dessa rede de seguridade social, é do Estado e não dos institutos privados de complementação de aposentadoria. Ou seja, vale a pena alguém que ganha R$ 1.500,00 ter um fundo de aposentadoria suplementar? Vale porque ela não vai esbarrar no limite do valor de contribuição. Mas é lógico que esse valor será pequeno de suplementação. Pode parecer uma injustiça, mas isso não vem de justiça ou de injustiça, isso vem de cálculo matemático. Se eu tenho, quanto mais eu contribuo, quanto mais eu ganho, maior será o meu benefício suplementar. Quer dizer, não se tenta fazer justiça social com matemática financeira. Não se pode confundir. Como eu disse, esse papel é da Previdência pública. A Previdência privada é a garantia dos recursos daqueles que contribuíram para montar a reserva matemática, que contribuíram para fazer o fundo ter os rendimentos que ele tem e exercer o papel que ele exerce na economia. No Brasil, lógico, todo mundo conhece os nomes dos três maiores fundos. Petros, que é o dos petroleiros, Previ, a do Banco do Brasil, e a Funcef, da Caixa Econômica Federal. Alguns deles com notícias ruins, porque muitas vezes houve problemas de aportes. Mas, pegando um exemplo deles, nós podemos ver o que é a natureza de um fundo de pensão. O Petros, que é o fundo de pensão dos petroleiros, é ligado àquela que é a empresa orgulho do país, que é a Petrobras. E talvez uma das maiores, e que é considerada uma das maiores petroleiras do mundo. Mas o seu fundo de pensão não acompanha essa pujança da empresa. Mas houve uma causa na origem deste fundo de pensão, que fez com que ele chegasse a essa situação. O cálculo atuarial do Petros, que é fundamental na saúde financeira de um fundo de pensão, foi feito levando em conta fatores que, ao longo do tempo, abandonaram a Petrobras. Um deles era o seu crescimento em número de funcionários. Quando o cálculo atuarial da Petros foi feito, no início dos anos 70, ele levava em conta um crescimento exponencial do número de funcionários, que sofreu uma desaceleração e começou a regredir, a partir do plano real, quando a Petrobras começou a terceirizar uma série de áreas dela de atuação. manutenção, segurança, essa fez com que o número de empregados não só não aumentasse, de acordo com a previsão do cálculo atuarial, como fez com que ele diminuísse. E aí não há cálculo atuarial que resista. Se você calcula como você vai arrecadar e como você vai pagar, porque existe aí a questão do passivo atuarial, que eu já vou explicar o que é. Tudo em cima de uma previsão que você tem em 30 anos, e em 30 anos esse crescimento não ocorre, em 30 anos a empresa diminui de tamanho, é lógico que você acaba com qualquer perspectiva de segurança atuarial em relação às suas reservas matemáticas. E foram os problemas que o Petros teve e que foi obrigado a se socorrer da Petrobras para cobrir as diferenças que ele tinha no seu comprometimento atuarial. Eu falei agora há pouco de passivo atuarial. E a gente usa essa expressão. Atuarial, atuarial, atuarial. O que é isso? O nome, cálculo atuarial, é o nome que se dá ao método em que eu calculo quanto eu vou ter que arrecadar para manter, para fazer com que o fundo de pensão possa pagar benefícios. Na previdência privada, o que importa é só o modelo de contribuição. Quanto eu contribuo, quanto eu vou ter de reserva e quanto eu vou receber. Existe esse modelo na previdência complementar do sistema fechado? Existe. São os benefícios, a gente chama de categoria CD, contribuição definida. Mas eles não são os principais. Os fundos de pensão foram quase todos eles constituídos em cima da ideia de pagar benefícios do tipo BD, benefício definido. Ou seja, não importa quanto eu pague, eu sei quanto eu ganho, quanto eu vou ganhar. E quanto eu vou ganhar? Eu vou ganhar a média das minhas 12 últimas contribuições, ou 24, ou 36, de acordo com o regulamento de cada fundo. Veja bem, não importa quanto eu contribuir no período anterior, eu vou ganhar a média das 12 últimas. Por quê? Porque no fundo de pensão eu tenho a cobertura de passivo atuarial por parte do patrocinador. Caso exista uma diferença entre a reserva necessária para pagar aquele benefício e o que eu tenho de fato na reserva, cabe ao empregador, ou seja, ao patrocinador, a cobertura disso. Da mesma forma, aquele funcionário que quando houve a criação do fundo de pensão, se enquadrava nos direitos do sócio fundador, ou do participante fundador, ou seja, aquele que veio na instituição do plano e não tem carência de se aposentar. Já estava, ele era o que se considera aposentável no momento do plano, mas não quis exercer naquele momento. Mas ele pode sair com um ano, dois anos, três anos, quatro anos de contribuição, e a empresa, o patrocinador, é que faz o aporte da reserva para possibilitar a aposentadoria deste trabalhador, desse participante que já era aposentável. Podem-se criar outros mecanismos, mas basicamente o mecanismo que a gente usa é esse, é o da instituição do passivo atuarial. Houve, no caso da privatização das distribuidoras de energia em São Paulo, uma ideia brilhante, usada na época, naquele momento, para que não houvesse perigo em relação aos trabalhadores das duas empresas que cuidavam da administração, da distribuição de energia, SESP e Eletropaul. Se criou um fracionamento de benefícios, ou seja, o funcionário que se aposentaria pela fundação SESP receberia um benefício, é o calculado de duas formas. Uma, através de um benefício chamado BSPS, Benefício Suplementar Proporcional Saudado. Ela fecha a conta dentro de um programa BD, benefício definido, calcula proporcionalmente o que o empregado tem até aquele momento, e calcula qual é a reserva que precisa ter para aquele pagamento. Ela tem a diferença entre o que ela tem e o que ela precisa ter, é o passivo atuarial, que todas as empresas que participaram da privatização foram obrigadas a assinar, se responsabilizando pela sua cota a parte. Então, esse modelo foi muito bem calculado e muito bem executado. E é, inclusive, o que impede que ocorra na Fundação SESP, de uma forma normal ou corriqueira, a retirada de patrocinador, que a gente já vai explicar o que é. Mas por que isso não acontece tanto? Porque da forma como foi amarrado naquele momento da privatização, ele pode estirar o patrocínio, a empresa privada que passou a correr, pode, desde que ela pague o que deve. E aí ninguém quer, porque naquele acordo eles teriam 10, 15 anos para pagar. E, para ela poder se retirar, ela tem que fazer o aporte integral do seu passivo atuarial. Foi uma forma de evitar que se fizesse essa retirada de patrocínio, que a gente já vai ver o que é, como eu disse, mas que mostra como ideias criativas e seriedade fazem com que você mantenha a segurança dos fundos de pensão. Novamente, vocês vejam bem, um fundo tem uma, passa uma lição de como se faz para que você mantenha a segurança atuarial, mesmo num momento que normalmente provoca apreensão em relação a esse tipo de instituição, que é a mudança de controladores da empresa que é patrocinadora. Isso também ocorre na iniciativa privada. Aconteceu com planos de seguridade social, de seguridade complementar, de indústrias químicas, uma indústria química alemã muito famosa, que no Brasil foi vendida, o setor da química passou para uma outra empresa, essa outra empresa queria simplesmente dissolver o fundo de pensão e o judiciário impediu. Quer dizer, vocês notem que quando a legislação se preocupa em proteger o participante, ela o faz de forma efetiva. E aquilo que falta lá no sistema aberto, você tem de sobra no sistema fechado, que é garantias legais aos participantes, a proteção do interesse dos participantes dos fundos de pensão. Como eu disse que a figura principal era o instituidor, aí você tem a segunda figura, que é a do patrocinador do fundo de pensão. Quem pode ser patrocinador? Como eu disse que no instituidor pode ser sindicato, associação de classe, federação, o patrocinador é o empregador. Tem que ser. Porque se o fundo de pensão é um órgão de previdência destinado a dar assistência e segurança a um grupo de funcionários que tem similaridade entre si, quem pode ser o patrocinador só pode ser, lógico, somente os empregadores desses trabalhadores. Essa figura do patrocinador não é um mero arrecadador da contribuição do empregado, ele bota mais a dele em cima e devolve. Ele tem uma série de responsabilidades. Primeiro, a gestão do fundo. Cabe ao patrocinador a indicação de gestores ao fundo, juntamente com os próprios empregados, principalmente a partir de 2001, com as leis complementares 108 e 109. Naquele momento, o Estado deu aos trabalhadores o direito de votarem em diretores da diretoria executiva e membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo dessas instituições, os fundos de pensão. Isso, por exemplo, já acontecia na Previ, por conta da própria convivência e da forma como ela foi instituída. Mas em outros fundos foi um avanço tremendo, porque eles não escolhiam ninguém. Você tinha fundos em que haviam nove membros no Conselho Deliberativo, dois eleitos pelos participantes, que só ficavam vendo os outros sete escolhidos pelo patrocinador votando. Era o que acontecia na Petros. Quer dizer, esse foi um avanço que as leis complementares 108 e 109 de 2001 trouxeram, que, sem dúvida nenhuma, deu mais transparência e equilíbrio na relação entre participante, assistido ou ativo, e o patrocinador do fundo de pensão, que é o empregador. Essa relação em que se buscou o equilíbrio, justamente uma das consequências, foi impedir alguns desmandos que ocorreram ao longo dos anos 80 e 90, com muitos fundos de pensão, até de uma forma espantosa, a gente olha o tamanho de alguns deles hoje e vê que eles foram muito bem administrados, porque mesmo com tudo que aconteceu nos anos 80 e 90, eles conseguiram chegar ao seu patrimônio. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Eu sempre dou o exemplo do Portos, o fundo de pensão dos portuários, que é multipatrocinado, que são várias companhias docas que o patrocinam, e que foi vítima de duas situações que lhe prejudicaram muito. Primeiro, a extinção de um dos patrocinadores, e aí a sua substituição pela União Federal, que foi a liquidante da extinta Portobras, e que foi justamente a instituidora do Portos. Ele foi criado pelos funcionários da Portobras, para os funcionários da Portobras, depois distribuído entre os outros portos brasileiros, as outras concessionárias. Esse fundo passou por gestões desastrosas, que deram prejuízos nos anos 90, equivalentes a 600 milhões de reais, e hoje é um fundo que tem mais de 2 bilhões de crédito para receber, e, no entanto, não consegue ter dinheiro em caixa para cumprir com os seus compromissos assumidos. E vejam até onde a coisa vai. A União, que deve mais de 1 bilhão para o Portos, empresta dinheiro para ele, dizendo que é magnânima que está fazendo isso só para ajudar. Quer dizer, parece engraçado, mas é um drama que, infelizmente, ações na justiça demoram muito tempo. O governo já foi condenado a fazer o aporte no Portos, mas, óbvio, cabe ainda, se você está em primeiro grau de jurisdição, cabe aí uma infinidade de recursos para que isso realmente ocorra. Mas é um exemplo de como funciona o sistema de previdência, do sistema fechado. De um lado, você tem uma série de direitos que podem ser exercidos pelos participantes. Do outro, a mostra de que a omissão de exercício desses direitos, que foi exatamente o caso do Portos, faz com que o grupo que está lá administrando sinta-se à vontade para fazer o que quer, porque ninguém está fiscalizando e, portanto, ninguém está denunciando. O mais grave é que dirigentes que fizeram isso foram punidos em R$ 6 mil cada um, numa clara demonstração de quase dizer, nesse caso, que o crime compensou. Quer dizer, você gere um fundo de pensão causando prejuízo de R$ 400 milhões e é multado em R$ 6 mil, uma relação custo-benefício que não ajuda em nada da credibilidade ao sistema de fiscalização da previdência complementar. Justamente pensando nisso, aconteceram algumas mudanças muito fortes e se substituiu um pouco, se diminuiu a atuação da SPC, como eu disse na primeira aula, o órgão responsável pela fiscalização dos fundos de pensão, Secretaria de Previdência Complementar, pela Superintendência de Previdência Complementar, mantida e gerida pelos próprios fundos de pensão. Eu não sei se isso representou realmente um avanço. Talvez o melhor avanço fosse dotar a SPC de técnicos, de mais técnicos, para fazer fiscalização. Mas foi uma opção governamental que teve o apoio dos próprios fundos. E é o modelo que hoje nós temos. Se separou a atribuição da SPC, que era normativa e fiscalizatória, em dois órgãos. Um encarregaram de fazer a regulação, de fazer editar as normas que vão determinar, que é o Conselho Gestor da Previdência Complementar, e outra de fiscalizar, que é a Previc, Superintendência de Previdência Complementar. se divide essa atuação. Não sei até que ponto isso melhorou. Na minha opinião, não melhorou absolutamente nada. Mas, pelo menos, se deu a cara de que agora eu tenho órgãos distintos. Eu quero denunciar alguma coisa, eu vou na Previc. Eu quero sugerir mudanças, eu vou no Conselho Gestor. Se vão ouvir ou não, é outro problema. Mas, pelo menos, a gente vai lá e reclama. Os fundos de pensão, com toda essa estrutura que eles têm, como vocês podem ver, muito mais complexa que os bancos, muito mais complexa que as seguradoras do sistema aberto. Existem regramentos próprios para pagamento de benefícios, regramentos próprios para apuração de superávit e prejuízo e diferenças de fundos de reserva. Isso é uma coisa muito importante, porque, quando eu vou num banco e fecho um contrato de previdência privada, ele vai para o fundo que todo mundo tem e vai para uma conta individual de reserva. No fundo de pensão, isso não existe. Então, por exemplo, se eu tenho, como tem acontecido na maior parte dos fundos, fechar os grupos BD, benefício definido, e começar a atuar com os grupos de contribuição definida, eu não posso tê-los na mesma reserva, eu não posso tê-los no mesmo grupo unidos, mas eu sou o único fundo que administra isso. O que eu faço? eu posso criar fundos distintos, planos de benefícios. Então, o fundo de pensão tem o plano de benefício 1, 2, 3, 4, de acordo com as suas características. Isso ele pode fazer, desde que aprovado, antes pela SPC, hoje, por esse sistema de órgãos que faz a fiscalização e a gestão. A outra figura na ponta do plano do fundo de pensão, além do patrocinador, é o participante. Quem é esse participante? Quando a gente fala participante de fundo de pensão, é perigoso chamá-lo simplesmente de beneficiário, porque a expressão beneficiária, do ponto de vista legal, ela é muito mais ampla. O participante é o empregado ativo em atividade na empresa, assistido quando já é aposentado, e o beneficiário inclui aí as pensionistas e os pensionistas. No caso de ser uma mulher, o homem também tem direito a receber, assim como os filhos menores. Os fundos de pensão obedecem o mesmo regramento que a aposentadoria pública. Por isso que, na aula passada, eu mostrava a diferença, esse caráter previdenciário inexistente no sistema aberto e que, no sistema fechado, ele é evidente. Por quê? Os fundos de pensão são auxiliares da Previdência Pública. Eles podem pagar dez vezes mais, mas eles são auxiliares. Mas isso traz uma consequência que é amarrar a normatização, principalmente do plano de benefícios, que não podem fazer exigências que a Previdência Pública não faz. Por quê? Porque ela é acessória do principal. E isso do ponto de vista legal, do ponto de vista de instituição. Os fundos de pensão têm nesses participantes alguns limites. O fundo de pensão não pode admitir, como eu disse, pessoas de fora da categoria profissional que está ligada ao patrocinador. E aí vem uma outra situação. E quando esse participante perde o vínculo com o patrocinador, ele pode continuar? Depende do que diz o estatuto. alguns estatutos dizem que o funcionário que deixa de trabalhar na empresa pode continuar contribuindo até pelo período de 24 meses para o fundo de pensão, porque ele está na situação de aposentável. Isso aconteceu muito nos planos de desligamento voluntário que as estatais tiveram nos anos 80 e 90. Os funcionários, alguns até com a participação da empresa, tiveram a possibilidade de continuar contribuindo para se aposentar pelo fundo. Mas existe uma situação inversa que é a do funcionário que, por qualquer motivo, não quer mais participar do fundo de pensão, mas continua trabalhando na empresa. Ele pode retirar a sua reserva matemática, que é uma forma de resgate, que a gente vai ver na próxima aula. Esta é uma questão que vem sendo discutida, porque alguns fundos, os fundos administrativamente negam. E no judiciário existe uma posição pacificada de que o funcionário pode receber de volta e na verdade tem, porque embora ele não tenha deixado o patrocinador, a sua relação com o fundo de pensão é contratual e é uma relação direta entre ele e o fundo de pensão. A figura da perda de vínculo ou não com o patrocinador não pode, ao contrário da outra situação em que ele perde o vínculo com o patrocínio, com o patrocinador, neste caso, ele não pode ser penalizado. Se a lei diz que ao sair do fundo ele não quer se aposentar, ele pode receber a soma das suas contribuições pagas devidamente corrigidas e com juros, ele tem o direito de exigir isso também quando ele se desliga do fundo de pensão, mesmo que não se desligue do patrocinador. Há uma terceira opção que é a de dar o benefício deferido, ou seja, ele não está aposentado, mas ele já pagou, ele já constituiu o reserva, ele para de pagar, deixa o benefício lá e quando ele se aposentar ele vai buscar o benefício proporcional ao seu tempo trabalhado. Isso ocorreria nas duas situações, no momento na que ele se desliga do fundo, mas continua trabalhando na empresa, ou ele deixa de trabalhar na empresa, mas continua ligado ao fundo. Então, nas duas situações existe a hipótese do benefício deferido, deferido, que é o benefício que fica aguardando aguardando a concessão da aposentadoria pública para começar a ser pago. Por que ele precisa depender da aposentadoria pública? Porque o seu valor é fixado em cima do cálculo atuarial que determina a diferença entre, isso no caso do BD, determina a diferença entre a média das suas contribuições, a média dos seus salários, dos 12 últimos, 24 ou 36, e o valor pago pelo INSS. Esse é o único momento, ao contrário da complementação de aposentadoria, em que a sua aposentadoria pública entra no cálculo. Mas é essencial, porque o valor inicial vai ser fixado levando-se em conta a isso. Seria impossível você fazer esse cálculo sem a aposentadoria pública. Existem casos em que o estatuto do fundo e principalmente o plano de benefícios permite a aposentadoria do fundo saindo primeiro. por exemplo, eu já cumpri a carência, eu já posso me aposentar, mas eu não quero me aposentar pelo INSS. Então, eu posso pedir que o fundo comece a me pagar. Ele calcula, ele faz o cálculo hipotético da sua aposentadoria pública e quando você se aposentar ele faz a correção. Isso é algo que alguns fundos preveem para o empregado de algumas empresas. Isso não é uma regra geral e nem a lei obriga ou proíbe. Portanto, fica determinado que o fundo, através do seu plano de benefícios, negociando com os participantes ou não, tenha essas possibilidades. São benefícios especiais, são benefícios excepcionais que alguns fundos preveem dentro dos seus planos de benefício. O participante, montado esse triângulo, instituidor, patrocinador e participante, fica a questão, como é que se dá essa questão da representação? Como é que nós conseguimos determinar quem vai representar o empregado junto à diretoria do fundo de pensão ou ao conselho deliberativo? O empregador é fácil, o patrocinador é muito fácil, mesmo que seja mais de um, eles fazem uma reunião, votam nos seus funcionários que vão ficar lá representando e os licenciam. No caso do empregador, do empregado, do participante, é muita gente. Então, existem dois sistemas, normalmente. E tudo isso tem que estar previsto no Estatuto. Ou o órgão de representação oficial reconhecido pelo fundo de pensão, que normalmente é uma associação de participantes ou uma associação de aposentados, indica e esse indicado vai diretamente para o posto se aprovado pelo fundo de pensão e pela SPC. Antes pela SPC, desculpem, agora pela Previc. se é muita gente ou não existe uma unidade de associação, ou seja, existem várias associações, no caso de um empregado, de um empregador nacional, como é o caso do Banco do Brasil, se faz por eleição. A Previ, por exemplo, escolhe, os participantes escolhem os seus diretores e conselheiros por eleição direta, que é um sistema bastante democrático. Politiza um pouco a administração do fundo, mas possibilita que, através da representação direta, estes diretores tenham representatividade de fato para falar em nome dos participantes e defender os interesses deles no fundo de pensão, já que o empregador tem os seus nomeados lá, que, lógico, vão defender os seus interesses no fundo de pensão. Essas três figuras públicas, essas três figuras integrantes do sistema de previdência complementar, do sistema fechado, dos fundos de pensão, são importantes gravar bem o seu papel, porque, durante todos os outros temas, os outros dois temas que nós vamos examinar, vocês vão ver que a situação do participante, que é sempre aquela com que a lei se preocupa em proteger, muitas vezes, por causa do excesso de regramento, acaba possibilitando algumas manobras que acabam enfraquecendo esse poder de fiscalização. Muitas vezes, eu acho que, nesse caso, vale exatamente a regra do quanto maior, mais difícil de controlar. Quando você constrói gigantes, muitas vezes, o que é detalhe acaba passando despercebido. E, no caso dos grandes fundos, sem dúvida nenhuma, isso acontece com uma facilidade enorme. E a gente precisa, hoje, de mecanismos que nos possibilitem fiscalizar mesmo esses fundos enormes. E a gente não vê com facilidade isso acontecendo em todos os fundos. É preciso tomar muito cuidado com algumas questões que a lei, as leis de 2001, as 108 e as 109, as leis complementares 108 e 109 trouxeram, que foram mal entendidos por uma boa parte e, até hoje, não regulamentados. Essa retirada do patrocínio, que é a única que a gente vai analisar ainda hoje, é uma coisa que me preocupa bastante, porque, inclusive, provoca muita onda de boatos. Normalmente, os participantes de um fundo de pensão têm contato uns com os outros, seja através da sua associação de aposentados, do sindicato de classe, porque eles trabalham nos mesmos empregadores ou, pelo menos, na mesma área de atuação. E a indústria da fofoca é uma coisa absurda e, com a internet, isso se tornou 100 vezes pior e mais destrutivo. aí um começa a mandar e-mail dizendo que o empregador ou patrocinador vai sair, todo mundo já fica apavorado, achando que vai deixar de receber o seu benefício. O Instituto da Retirada do Patrocinador não foi instituído pelas leis complementares 108 e 109. Ele já existia desde a regulamentação de 77. O que acontece agora é que ele passou a ser até mais explicitado. ele depende menos de normatização infralegal do que antes. O patrocinador pode retirar o patrocínio? Pode. Desde que ele cubra todo o passivo atorial. E aí é que vem o grande problema. O patrocinador não quer botar esse dinheiro todo de uma vez no fundo de pensão. Então, enquanto ele não cobrir o passivo atorial, ele não pode sair. Ele não pode simplesmente dizer estou pendurando a conta, devo, não nego, pago quando puder. Isso não ocorre no caso do fundo de pensão. Ele é obrigado a cobrir o passivo atorial. E é justamente por isso que você não tem a debandada. E às vezes até eu me espanto de pessoas acharem que os grandes fundos vão ter esse problema de retirada de patrocinador. É inconcebível imaginar o Banco do Brasil deixando de patrocinar Previa, a Petrobras deixando de patrocinar Petros, ou a Caixa Econômica Federal deixando de patrocinar a FUNCEF. Isso não vai acontecer. Isso acontece nos fundos que foram fracionados em função de privatização. Mas como eu disse, a Fundação CESP criou um sistema tão amarrado que quando uma dessas empresas começa a levantar muito a cabeça e dizer, vou sair, pago o que deve. Você pagou, pode ir. É aquela história. Quer ser independente? Tudo bem. mas cumpra com as suas obrigações. É mais ou menos dizer para o filho que quer sair de casa. Você quer sair de casa? Tudo bem, mas você vai pagar teu aluguel, você vai pagar teu colégio e você vai se sustentar. Então, é isso que amarra e que garante e protege os participantes em relação ao perigo da perda de patrocinador. Imagine que você paga um fundo de pensão há 15 anos e de uma hora para outra o patrocinador é vendido e ele vai lá e diz, não, eu não vou patrocinar mais nada. De agora em diante, se você quiser aquilo que você contribuiu para ter, você vai ter que pagar a minha parte e a sua porque eu não vou patrocinar mais nada. Você estaria sem segurança jurídica e isso jamais poderia estar sendo defendido pela legislação. Um outro avanço que a gente teve em pouco tempo foi a questão do resgate. Como eu disse, se o funcionário não conclui o seu tempo de aposentadoria porque saiu no PDV, ele tem aquela possibilidade de receber a soma das suas contribuições corrigidas que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, deve ser devolvido da forma mais ampla possível. Ou seja, a correção monetária tem que ser plena e com juros de mora para que você não cause prejuízo ao empregado que se desliga da empresa por PDV ou por qualquer outro motivo e resgata suas contribuições. É preciso deixar claro que isso se aplica a alguns fundos que não arrumaram os seus estatutos. Existem fundos que, por exemplo, devolvem 50% da reserva, 70% da reserva, 85% da reserva, tudo errado, tudo ilegal. Não existem, não há menor condição, o estatuto tem que se curvar a lei, tem que obedecer no mínimo ao bom senso, além da lei. se eu tenho que abdicar daquilo tudo que o meu empregador pagou por mim, eu não posso ter prejuízo ainda na contribuição que eu verti. Eu não tenho taxa de administração no fundo, eu não tenho desconto de carregamento no caso do sistema fechado, portanto, eu tenho que receber 100% das contribuições pagas por mim durante a minha permanência no fundo de pensão. Agora, vamos à participação de vocês. Professor, qual é a principal diferença entre os fundos de pensão brasileiro e dos outros países? Os fundos brasileiros foram organizados justamente para que o Brasil não ficasse de fora nesse processo e havia um interesse nos anos 70 de que se fomentasse a Bolsa de Valores. O Brasil engatinhava ainda na questão dos investimentos em Bolsa e fundos de pensão, como eu disse na primeira aula, são os maiores investidores. Então, a razão do nascimento já faz a grande diferença, porque esses fundos vieram de muitos anos. Esses fundos vieram de 50, 60, 80 anos atrás, justamente vieram de baixo para cima. Sem dúvida nenhuma, os nossos foram criados de cima para baixo. Essa é a principal diferença. Professor, qual seria a responsabilidade dos dirigentes dos fundos de pensão em relação à segurança das suas reservas financeiras? Tiago, esse é o grande problema do sistema fechado. E, na verdade, esse é o grande problema do sistema previdenciário complementar. O Brasil não tem uma política de punir maus gestores do dinheiro alheio. Basta a gente ver quantos montepios fecharam, quantos bancos de investimento fecharam. A gente tem casos recentes de bancos que levaram caixas de previdência municipais e estaduais para o buraco e não vai acontecer nada com os dirigentes. Quer dizer, nós não temos uma cultura de pressão, de responsabilidade em quem administra o patrimônio alheio. Um princípio que tinha que ser mudado com urgência no Brasil. A responsabilidade dos dirigentes no papel existe, mas é muito difícil graças ao nosso sistema processual você conseguir provar a irresponsabilidade e puni-los da forma mais adequada para acabar com a impunidade, que é que vai acabar com os problemas no futuro. Professor, qual o papel que esses fundos podem representar no desenvolvimento econômico brasileiro? Se a gente voltar lá para a origem deles, criados para abastecer, justamente para dinamizar as bolsas, o papel dos fundos de pensão é essencial no desenvolvimento econômico brasileiro. Sem os fundos de pensão, não se pode falar em existência de mercado de ações, porque no mundo todo são os fundos de pensão que movimentam os mercados de ações. Mas como o Brasil tem uma série de jabuticabas no seu sistema jurídico econômico, financeiro, quer dizer, jabuticaba, vocês sabem, é uma fruta que só tem aqui, nós temos uma série de invenções nossas que acabam complicando o papel dos fundos no desenvolvimento econômico. A atuação dos fundos deveria ficar limitada ao que dá realmente lucro, aquilo que é realmente vantajoso para os seus participantes. Mas você nota dinheiro de fundo de pensão espalhado em metrô, que no mundo todo é deficitário, é uma operação deficitária, atribuição do Estado. Quer dizer, é perigoso quando você nota que existem investimentos que desprezam a condição principal deles acontecerem, que é a manutenção da segurança atuarial. Então, o papel do fundo de pensão no desenvolvimento econômico é essencial. Eu posso até dizer que não existe mercado de ações, mercado variável num país se não tiver fundos de pensão envolvidos. Mas é preciso tomar muito cuidado e tem que ter a legislação que aumente a responsabilidade dos gestores para você poder botar esses fundos realmente para trabalhar a favor do desenvolvimento econômico do país. Bom, a gente encerra a terceira aula do Saber Direito sobre a Previdência Complementar e, novamente, eu peço a você que, se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br e coloque indicando o nome do professor Roberto Mohamed e o tema Previdência Complementar e a gente responde para você e tira todas as suas dúvidas. Se você quiser assistir essa aula, o resumo dessa aula, é no YouTube, youtube.com barra saberdireitoaula e você ainda tem, também, na internet, os outros dois programas da Família Saber Direito, youtube.com barra saberdireitodebate e youtube.com barra saberdireitoresponde. Obrigado e até a próxima aula. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti